Você, lembra de um jogo chamado Gang Beasts? Provavelmente sim, né? Sim, a gente já fez vários episódios de Gang Beasts aqui no canal, a gente se tretando, é eu perdendo, é a Pumis ganhando, é assim fica variando. É waves, é tudo. Assim fica variando, entre eu perdendo e a Pumis ganhando, a gente vai trocando isso então. Mas a dinâmica do Gang Beasts é muito louco, o buraquinho de massinha sem controle e tal. É tudo torto, assim. Isso, existe um jogo de puzzle que se chama Human Fall Flats. Isso. Como pode produzir isso? É. Que ele segue a mesma lógica do buraquinho, só que em vez de um combate, é um conjunto de puzzles que você tem que enfrentar e cada vez mais difícil. Levantar a caixa com aquela mão assim toda ruim. Oh, bugado. E a gente tá muito tempo pra trazer este vídeo pro canal, mas a gente sempre acabou deixando pra depois, 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 porém a hora chegou. Vamos ver como é que é Human Fall Flat. Eu sou o lobo. Eu sou a Pumis. E esse é o Casal na Mente, vamos lá. Você pegou um vídeo institucional. Vamos. Nossa, tá começando a... Olha para coisas ao redor, para coisas remotas. Tem várias coisas que podem ser muito úteis e outras que é completamente inúteis. Você pode voltar para uma missão de espécie, ou você pode começar a olhar para o botão. Nossa, tu aperta muita coisa e ele fala um monte de coisa junto. Aperta o botão. Isso, show de bola. Aí, ó. Cheio dos puzzles, hein? A Pumis gostava de escalar no Gang Beasts, gostava de fazer as piruetas dela. Ah, cadê agora? Mas esse aqui é bolado, hein? Ó, isso aí são fitas, áudio de introdução de jogo. Pega aí. Olha. A mão é a direcional das mãos. Como você pode perceber, você pode alcançar coisas que você pode olhar. Agora já era. Se eu largar. Aí ele volta. Aí ele volta tudo. Ixi. Ó. Tá. Então pode anotar, você pode alcançar coisas que você está olhando. Se você não pode pegar alguma coisa. Ui. Você precisa olhar algo pra cima. Você deve ter que olhar pra cima pra não poder pegar algo. Entendi. Ah, e olhar pra baixo pra pegar as coisas que estão pra baixo. Não se preocupe. Isso é um lugar seguro. Então vamos nessa. Eu ando bem legal, ó. A Bumz é muito boa em buzzes, então tudo certo? Aí, a câmera vai apertar os dois botões mais um tempo, só quero ver. Aqui. Show! Vamos de bola. Uh, não fechem. Pelo amor de Deus. Eu quero fazer xixi. A gente é um policial muito sensual, né? Nossa roupinha escolhida. A cor e tudo combinando. Só amarelo, inclusive. Nossa, meu pulo é lindo. Tudo é sexy nesse jogo. É muito sensual. Dois botãozinhos, bem fácil. Tranquilinho aqui, ó. É, não. Ih. Eita, errei. Aí, ó. Isso. A Bumz sabe tudo, é o próximo andar. É, eles não podem voar e nunca poderão. Ih, eu morri no caso? Não, eu acho que é assim que se passa pra próxima fase. Ah, ah, bom. Agora tem um trem muito sinistro ali, ó. Eita, como é que eu levanto? Levantei. Ele caiu de novo. Ele caiu de novo. Ele caiu de novo. Ele tá tonto, ele tá tonto ainda, que a queda foi forte. Foi muito forte. Então, agora temos um trem que quebrou, tipo, do Beto Carreiro, que tem um Beto Carreiro, um trem assim também. Isso aqui dá pra puxar, hein. Muito bom. Eu acho que tem uma porta ali que tu liberou. Será que era isso mesmo? Pode subir? Não, não sei. Tem uma porta ali, ó. Meio que tu liberou. Aí, ó. Ó, louco. Tá. Tem um banco. Tem um trilho. Acho que tu tem que puxar esses... Essas cargas aí. Ah, tem outra porta lá no canto. Ah, cheio dos puzzles. Muito puzzlezeiro isso aí. Muito mesmo, hein. Deixa eu puxar aqui. É, mas esses puzzles do início são bem mais simples, né? Começa... Quase mais. Começa a complicar bem mais daqui a alguns pouquinho. Não se preocupe, não se preocupe. Tá, tá, beleza. Eu já não consigo puxar ele ali, ó. Não, é pra puxar pra cá, né? Pra cá, né? É, eu sei que tem que seguir o trilho, né? Mas não tá vindo. Então, eu não tô puxando. Agora segurou. Ah, bom. Ui, quase. Very bom. Tem vários momentos que tu pode meio que ultrapassear. Passar pelos cantos, assim. Se tu for gol o suficiente. Sim, mas eu gosto de ir, né? Tranquilidade. Não, mas também faz parte do jogo você saber fazer as balas. Dá um salto aqui mortal. Caramba, hein. Você consegue, tipo, escalar essa parte aí? Ixi, acho que eu não sou muito bom em escalar aqui, não. Não sai consigo. Acho que é bem devagar. Primeiro um braço, depois o outro. Tô controlando as mãos separadas, né? Sim. Agora eu vou, larga um. Olha mais pra cima. Caramba, eu fico com o pezinho ali, ó. Ixi, não vai dar não, hein? É difícil. Vai dar não. Ih, não consegue, né? Não consigo. Não consigo, não. Tá, então empurra esse... É muito difícil pra mim. Então empurra esse carro vermelho aí. Tá. Ah, eu acho que tu pode dar um embalo e pular nele na escada. Acho que é isso que tu vai ter que fazer. Será? É, tipo, quando ele estiver no embalo, você dá um pulo nele. Não consigo pular aqui. Não, aí consegue... Nossa! Desmaiou? Ai, desmaii. Eu não consigo puxar. Isso, dá uma puxadinha. Isso. Olha, tá vendo que ele dá embalo? Pula e... Será que você... Sai correndo e pula em cima dele que eu acho que vai agitar ele. Será que eu só pulando assim? Ah, isso. Ai, ah. Segura ele. Segura ele e puxa. Lado. Isso. Aê. Fechou de bola. Fechou. Até uma empurradinha aqui pra descer. Nem dá pra empurrar. Vai, engraçado. Travou, travou. Passei. Olha, Pammis. Muito bom, hein. Cheia dos puzzles. Tem um vídeo ali? Tem um vídeo? Cheitinha, não. Tem, não. Ó, tem um trilhozão aí, ó. Será que eu vou ter que puxar isso tudo? Nossa. Ah, mas olha só. Ah, já sei o que tu vai ter que fazer. Tu vai ter que subir em cima desse trilho, da... E puxar, hein. Sei lá o nome daquilo. Desse vagão. Isso. E empurrando a parede, sabe? Ah, muito bom, hein. Olha a andadinha dele é muito simples. Eu ando muito devagar, olha. Tá indo, tá indo? Tá indo? Tá. Pro outro lado. Isso, pro outro lado. Pro outro lado, Pammis. Segura. Isso, e vai andar pra lá. Aí, ó. Eita, tá indo, tá indo. Show de bola, aí o cara manja muito. Nossa. Fechou. Deixa eu apertar o botão. Mais difícil, ó. Mais difícil. Mais um botão. Muito difícil esse botão. Cara, que jogo gostoso, cara. Bonito. Até agora eu não morri. É verdade, né, Pammis? Não fracoação. Eu acho que morrer nem é tanta dificuldade do jogo, é mais ficar preso no puzzle. Eu ia cair um pouquinho só. Opa, tô aqui em cima, ó. Cheguei aqui em cima já. Hum. Ó, aqui tem... Tá, tem uns trenzinhos aqui. É, tu tem que ir lá pro outro lado, Pammis. Então, ali tem uma plataforma. Tá, eu consigo. Eu acho que tu consegue segurar nesse pilar branco aí, ó. E empurrar o vagão do mesmo jeito, com os pés. Dá tranquilidade aqui, ó. Isso, consegue mesmo. Ô, para a tranquilidade aqui, ó. Só na dancinha. Calma, calma. Mais um pouquinho. Isso. Foi? Mais um pouquinho, será? Eu acho que não é mais um pouquinho. Um pouquinho pra garantir. Peraí, que é muito difícil. Isso. Essa dançadinha aqui. Bom, bom. Meu Deus, eu vou pular aqui mesmo? É, aqui eu acho que dá pra ir de boa. Nossa. Nossa, muita adrenalina. É adrenalina. Ah, mil. Ó, eita. Nossa, quase morresse. Quase que eu vou no balanço ali. E pronto, aí não precisa me empurrar nada. Já consegui seguir o outro obstáculo. E acabou mais um andar. Cara, isso aí é legal pra caramba. Nossa. Só apertar o botão e... Foi. Quero aventuras aqui, ó. Ih, mudou ali. Só se jogar. Sérião? Vamos ver coisas difíceis aqui agora. Uhul. Essa aí é a tela de loading do jogo, sabe? Tipo... É. Tô caindo no infinito e além. Caindo no infinito até dar com a cara... Vai. Nossa. Forte, hein? Beleza, já entendi que tem que botar a caixa em cima do botão. Sim. O mais difícil é o quê? Pegar as coisas. É. É o mais difícil. Lembra um pouco aquele Octus Dead, sabe? Uhum. Todo... Molha assim. Bem de mexer. Ih, ó. Já não conseguiu. Já não consigo. Levanta. O lobo tá fazendo mentalmente ali, me ajudando. Vai. 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 Aê. Very bom. Very bom. Show. Mais uma. Tem que... Opa. Agora aquela parada de olhar pra cima pra pegar. É. Então aí você já manja, já. Ah, a Pam já entende das físicas, já. Eu pego com a mão só, ia. O Ryo tá comemorando ainda. Pronto aí, é o sucesso. Beleza. Uhul, tem que ir lá, ó. Calma aí, calma aí. Eu tenho que ir lá, ó. Beleza. Obrigado por apontar. Ali, ali. Tem um elevadorzinho. Tá, tem uma caixa. Vamos descer aí que eu, né... É o único jeito. Vou pegar a caixa e vamos analisar. Tem que botar a caixa no elevador e apertar o botão. Mas ela vai subir e eu vou ficar aqui. É, pois é. Então não, aperta aquele botão lá de dentro. Nossa, Pamis, muito bom. Nossa. Saiu no desespero, deu certo. Eu fui com tudo. Achei que não ia dar tempo. Só não derruba de volta lá. Sim. Preferência não. E só não é bom cair também. Nossa. O Pamis aí tá me assustando da sua eficiência. Daí tá muito bom, tá? Calma, não. Ó, sem pular. Calma. Tem um botãozinho ali. Não, não. Mas aí, vamos ver o que acontece. Abre a porta, né, Clara? Fiz aí. É, só abre a porta. Ah, lá em cima. Tá, posso pular direto lá? É, tem um caminhãozinho ali, né? Ó, ó, ó. Prepara. Ah, quero ver. Vai. Dei. Difícil. Ih, tô empurrando ele pra lá ainda. Não, Pamis, mas o que tu vai ter que fazer é botar a caixa no elevador, apertar o botão, botar ela em cima do caminhãozinho, empurrar, trazer, enfim. Tá. Aperta aquele ali do próprio carretinho ali. É porque eu sou a vida louca. Eu gosto de apertar ali e sair correndo também. Vai. Vai. Eu não sei apertar o botão. Não, só esperar. Essa levantou ele drow. Essa é a música de elevador? Esse aqui que tu acabou de cantar? É, praticamente. Entendi. Aí só falta isso. Meu Deus. A musiquinha... Eita! Nossa, caiu com tudo. Caiu cima de ti, caiu. Sou um pouco desajeitado aqui. Ixi, agora? Como que tu vai botar ali em cima? Eu só vou dar uma empurradinha ali. Eita! Tem que descer o elevador. Calma, rapaz. Calma. Calma, calma. O trabalho aqui não tá legal. Ih, não sei a mão certa aqui. Já posiciona isso aí. Não dá aquela dançadinha, né? Beleza, tá bem encostado. Tá, vamos com calma. O cara tá bêbado. O cara vem pro trabalho bêbado. O cara tá bêbado. Policial bêbado. Olha que influência, né? É verdade, é o policial. Influência boa. Tá, vamos ficar com essa caixa na mão. Empurra a caixa e daí larga ela. Pra ela ficar ali em cima. Não se apoiar. Tipo, cair e levar a caixa. Tá. Isso tá ilha. Não consigo nem empurrar ela. Não, tu tem que pegar a caixa e botar lá em cima do vagão. Tá. Tá. Tá levantado. Nossa, tu tá muito bêbado. Tá muito bêbado. Eu tô só segurando a mão. Isso, fechou. Tá, agora vai. Não. Larga aí. Bom. Fechou? Fechou. Agora é aquela estratégia de grudar na parede e de empurrar. Ixi, Maria, eu vou cair. Não cair, não. Isso. Só não empurra a caixa. Isso, então para, para, para. Vai pra pontinha. Não, tem que ir bem pra pontinha. Aê, aê. Isso. Larga, larga. Aê. Mais um pouquinho. Calma, calma. Deixa eu empurrar tudo que é pra moda de segurança. Beleza. Fechou. Tá, essa caixa agora eu tenho que levantar. É, cuidado pra você não fazer força e empurrar o trilho pra trás, então. Que caramba, é isso mesmo. Ó aqui, ó. Eu até pulo de ré, Pumis, dá aí. Nossa, sai pulando. Pulando com a caixa na mão ainda. Quando vai sair caixa só de presente. Não, não, pra fora não, Pumis. Dá isso lá. O cara, sério, sério. O cara é o transportador, o segurança aí tá muito bêbado. Tem que botar a caixa aí, Pumis. Tem? Claro, pra abrir a porta. Eu achei que era ali já, ó. Não, pô. Tá tão legal aqui, ó. Vai levar a caixa pra mim. Show de bola, né? Aí, ó. Botou. Caramba. Com a mão ainda ali, ó. Tá ótimo. Sucesso. Agora é só ir fazer a manobrinha da dança. Vou fazer a manobrinha da dança aqui, ó. Nossa. Nossa. Isso é muito engraçado. Pro outro lado, pro outro lado. Ih, caramba. É, tá certo? Calma aí. Não, que eu ia cair. Não, não. Ai, caramba. Tá, vai, 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 vai. Eita. É assim, ó. Uh, de lado. Nossa, pula de lado, pula de costa, dá mortal. Caiu no infinito. Vamos ver onde é que ela caiu? Não consigo ver. Esse cara tá em uma dimensão paralela, onde ele só fica caindo. Eita, deserto. Agora é tipo um deserto mesmo. Ele não morre, né? Essa criatura não morre. Nossa, Pumis. Olha só tudo que tu vai ter que escalar. Nossa, quanto processo. Olha, 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 olha. Olha bem pra cima. Nossa. Olha quanto processo. Mas isso vai ficar pro próximo episódio, se vocês querem ver mais de Human Fat Fall, né? Sim, essa é uma coisa louca. Sem um experimento que a gente tenha muito tempo pra trazer, a gente sempre se procrastina. É verdade, né? E agora tamo aí, tamo aí. É um jogo bem interessante de puzzle. Acho que daria uns bons episódios, se vocês quiserem ver isso. Olha que alegria da Pumis. Olha que pessoa feliz. Passei. Passei. Orra, não sei como tu faz isso, não. Tu desafia a lei da física. O break, ó. O break, o break. Nossa, meus braços ficam loucos aqui, ó. Então é isso, pessoal. Comentem aí o que vocês acharam. E muito obrigado a todos aqueles que assistiram. Um forte abraço. E até mais. Aqui, ó. Oh, sexy. Rebolando aqui, ó. Até mais. Oh, oh.